Música Voltamos com o Taroba Rural porque o nosso assunto agora são as manifestações que ocorreram na semana em que passou. A primeira delas foi no domingo passado, em várias cidades do país, a população foi para as ruas para manifestar contra a corrupção. Em Cascavel não foi diferente e teve algo a mais porque produtores rurais foram com os tratores para as ruas da cidade. Cerca de 5 mil pessoas fizeram uma passeata e se concentraram em frente à prefeitura. Prova de que o homem do campo também não está feliz com a situação que vive o nosso país. Aliás, é a agricultura e o agronegócio que tem mantido a economia mais estável. Só que na sexta-feira aí veio uma nova surpresa, uma invasão ou uma ocupação de terra de uma fazenda por parte do MST. Isso foi em Santa Terezinha de Itaipu. A Caroline Davis, junto com o cinegrafista Luiz Victor, acompanharam e nos contam esta reportagem agora. De longe dava para avistar os carros e caminhões dos integrantes do MST. As mais de duas mil famílias escolheram a fazenda Santa Maria em Santa Terezinha de Itaipu, no corredor da biodiversidade, para ser um novo assentamento. A ocupação foi na madrugada desta sexta-feira. Os motivos da ocupação, segundo o advogado do MST, foram dois. Reforma agrária e uma possível ligação entre o dono da fazenda e as ações da Operação Lava Jato e Petrolão. Estão mostrando para eles essa área aqui, para o governo enxergar essa área aqui, que pertence a uma família que está envolvida na Lava Jato, uma família que está envolvida no Petrolão. Então, assim, são duas motivações. Uma, que o governo não se move, não faz reforma agrária. A segunda, é que também o MST está entrando na campanha de combate à corrupção. O grupo pretende sair do local somente após uma decisão judicial de desapropriação. O advogado dos integrantes ressalta que o ato é uma forma de protestar contra a corrupção. E a entrada na fazenda foi de forma pacífica. Especificamente sobre esse acampamento aqui, é muito maldoso. É só entrevistar o comandante da Polícia Militar, que esteve aqui agora há pouco, entrevistar o delegado aqui da cidade de São Miguel, que também esteve aqui agora há pouco, conversou com todas as famílias, conversou com o gerente, foi de casa em casa, eles não reclamaram, disseram que inicialmente ficaram assustados, mas que depois viram que era todo mundo gente boa e que eles estão muito bem, então, não sabem o que eles vão fazer, se ficam, se saem, a questão trabalhista deles, o movimento pretende que eles se integrem no movimento, porque também são trabalhadores rurais e também são sem terras. Segundo o arrendatário, os donos da fazenda não têm nenhuma ligação com a Operação Lava Jato. A fazenda Santa Maria é produtiva e especialidade em grãos. O acordo feito com o MST é justamente colher esses grãos para depois ter um novo acordo. A propriedade que pertence ao ex-presidente da Transpetro tem uma área total de 1.750 hectares. Desses, 900 hectares são de pastagem e 300 de agricultura. Segundo eles, eles falaram assim, o que vocês plantaram vocês vão colher, então, se a gente tem 200 alqueires de milho plantado, a gente vai colher os 200 alqueires de milho. Maquinário, eles já liberaram, a qualquer momento a gente pode tirar o maquinário dali de dentro. E membros da frente parlamentar do agronegócio e da agropecuária estão preocupados com essa situação toda que o país tem vivido, essa crise política e tem uma opinião formada já sobre essa situação. Segundo eles, a melhor alternativa agora é o país enfrentar logo tudo isso, o que passa pelo impeachment da presidente Dilma e também novas eleições gerais e em breve. As manifestações que ocorreram no último domingo por todo o país deram um aviso. Parte da população brasileira quer a saída da presidente Dilma Rousseff do governo e pede a prisão do ex-presidente Lula, investigado por suspeita de lavagem de dinheiro. Mas mostraram também que não vêem nomes como Aécio Neves e Geraldo Alckmin como possíveis alternativas. Os tucanos foram vaiados e expulsos da manifestação da Avenida Paulista. Em Brasília, a crise ganhou dois fatos novos nesta terça-feira. A homologação pelo Supremo Tribunal Federal da delação do senador Delcídio Amaral e a possibilidade de Lula aceitar o convite para ser ministro do governo. Na avaliação dos parlamentares da frente da agropecuária, as manifestações do último domingo que ocorreram em mais de 300 cidades do Brasil, juntando mais de 3 milhões e 400 mil pessoas, segundo avaliações das autoridades de segurança pública, mostram que o Brasil precisa de uma solução muito rápida para a crise política, porque até o setor agropecuário, que é quem vem dando sustentação econômica ao país, já sente os efeitos. Olha, eu acho que é um recado para a sociedade brasileira e principalmente para o mundo político que saturou essa política velha, velhaca que está aí e que deve ser passado o Brasil a limpo. Eu vejo as manifestações como um recado forte para que aqueles que ainda continuam fazendo a política nessa linha do Toma Lá da Cá, mutem e com isso está sinalizado bem claro que o Brasil precisa de uma nova eleição. Eu prego eleições gerais, junto com a eleição de prefeito e vereadores, para todos unidos, para deputados, para senadores, para governadores. Se nós queremos fazer uma mudança no Brasil, tem que ser por aí para que a gente possa dar a oportunidade ao povo brasileiro de escolher as pessoas que continuam na política, daquelas que vão mandar para casa e buscar novos governantes em todos os níveis para mudar a cara do Brasil. Para o deputado Zé Silva, não adianta trocar o governo se o sistema político atual está falido. Bom, primeiro o povo mostrou um ato de civismo muito grande e que nós temos que fazer uma política diferente. Eu acho que todo mundo que está na vida pública, todos os políticos, tem que repensar a sua atuação. Eu vejo como uma grande oportunidade também de nós separarmos os bons dos políticos ruins. E em relação, se é o lado A, o lado B, qual o partido político, hoje não interessa mais. É preciso apresentar uma proposta nova para a nação. E eu sempre tenho procurado ser muito sereno, com a postura muito clara. Se tem denúncia, temos que apurar todos e punir todos que estejam culpados. O presidente da FPA, deputado Marcos Montes, é um dos que defendem uma solução rápida para a crise política. Ele disse que a frente parlamentar irá se posicionar. Essa corrupção desenfreada, sem medo da punição, levou o Brasil a essa bancarrota que nós estamos vivendo hoje. E isso compromete severamente todo o setor de economia do Brasil, principalmente o nosso setor que vem segurando isso tudo, que é o agronegócio, mas também que já não suporta mais. Por isso, o caminho que nós temos que buscar é o caminho mais curto para que haja governabilidade nesse país. E para haver governabilidade, tem que haver credibilidade. E essa credibilidade hoje é impossível de se instalar no governo que aí está. Por isso, nós, eu particularmente, caminhamos para um processo o mais rápido possível de mudança. Iremos fazer uma reunião na frente. A frente tomará uma posição porque ela se sente agredida, aviltada, porque defende o setor que está sendo agredido e está sendo aviltado. É hora do nosso quadro Rede Rural, são os abraços que você pede quando encontra a nossa equipe, quando me encontra na rua, quando acessa a nossa página no Face e é lá que você também pode participar. Vamos agora saber quem pediu abraços esta semana. O Darcy Rogério Bozo, ele é professor em Cascavel, a esposa dele também é a Rosângela. Eu sei que vocês estão aí do outro lado da tela acompanhando o programa, porque você me disse, o Darcy e a Rosângela, que não perdem um programa. Então, abraço para vocês, obrigada pelo carinho, bom domingo, boa manhã, tá bom? Fique com a gente aqui no Tarou Bar Rural. Agora, também um abraço para os frentistas do Posto Santo Antônio, ali na Avenida Brasil em Cascavel. Me atendem super bem quando eu passo lá também, né? Às vezes a gente passa. Obrigado pelo carinho. Bom trabalho para vocês que estão na lida aí hoje de manhã também. Tem uma fotografia agora? Carol, põe aí a fotografia do Vitor. Ele tem 10 anos, é de Toledo. Encontrei o Vitor domingo passado na rotoviária de Cascavel. Ele me viu, ficou todo feliz, né? Pediu até um autógrafo no braço. Essa foi inédita para mim. Nunca tinha dado um autógrafo no braço, pois o Vitor pediu. Vitor, obrigado pelo seu carinho, tá bom? Garoto super bacana, extrovertido, animado. Me deu um abraço gostoso. Ele é de Toledo. Encontrei ele em Cascavel, mas é de Toledo. Um abraço para você, tá bom, Vitor? E o professor Newton, ele é professor da Universidade da Univel em Cascavel. Professor, encontrei você também essa semana. Diz que não perde um programa. Obrigada. Você e sua esposa também acompanhando o nosso programa. Veja agora como você que está em casa também pode fazer para pedir o seu abraço aqui no Taroba Rural. O nosso telefone é o 45-3220-1100. O e-mail sirlei.taroba.com.br Na internet você nos encontra no youtube.com.tarobarural e no facebook.com.tarobarural.com.br Está aí os seus caminhos, participe com a gente. Aí você pergunta o que eu estou fazendo aqui no meio desse açude com esse barco. É que domingo é dia de passear, né? Então eu vou passear de barco hoje e vou ficando por aqui no programa, tá bom? Ó, gente, fica claro o seguinte. Eu nunca fiz isso na minha vida. Vamos ver se eu sei. Estou gostando. Ó, enquanto eu vou treinando aqui, você segue aí com a programação da TV Taroba Rê de Bandeirantes, tá bom? Tchau, tchau! Tchau! Tchau!